Eu vou receber aqui no palco, a gente tá falando do sertanejo, né? Vou trazer um rapaz que é uma novidade no mercado musical e uma grande promessa. E olha, quando eu falo grande promessa, geralmente eu acerto, porque vocês sabem os grandes artistas que a gente já lançou nesse palco aqui da TV Aparecida, tanto do Aparecido Sertanejo como do Terra da Padroeira. E ele é mais um que vem pra ficar. Vini Drummond, vem pra cá! Essa aqui é um recado de amor pro seu amor eterno. Eu quero viver sua vida na minha, viver a rotina de um amor sincero. Está do seu lado o resto dos meus dias, você é a soma de tudo que eu quero. Eu não sei onde isso vai dar, onde a vida levar. Com você eu tô pronto pra pôr o meu nome num papel, no seu dedo um anel e viver nossos sonhos. Vem! E sem medo de amar, me entregar pra você como se fosse o último dia. E sem medo de amar, acordar de manhã, te abraçar e chorar de alegria. Vem! Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te amando. E sem medo de amar, me entregar pra você como se fosse o último dia. E sem medo de amar, acordar de manhã, te abraçar e chorar de alegria. Vem! Te dou o meu sorriso pra não te ver chorando. Eu vivo a sua vida, eu vivo a sua vida, eu sigo os seus planos. Então que seja eterno, que seja sobre-humano. Céu azul ou vendaval, tempo bom ou tempo mal, eu vou continuar. Vem! Te dou mãozinha lá em cima! Pra não te ver chorando, eu vivo a sua vida, eu sigo os seus planos. Então que seja eterno, que seja, que seja sobre-humano. Céu azul ou vendaval, tempo bom ou tempo mal, eu vou continuar te amando. Te amando, eu vivo a sua vida, eu vivo a sua vida, eu sigo os seus planos. Estão acontecendo na minha carreira, são realizações de pequenos sonhos, até chegar num sonho gigantesco. E eu tenho comemorado cada uma delas e tá aqui hoje, com certeza, foi um pedido meu pra Deus, com muito tempo atrás, e a realização de um sonho. E vocês que estão aí em casa, vocês conseguem ver o tanto que meu sonho tá bonito. Olha o tanto de gente linda, que eu acompanho desde muito tempo, tá aqui. Então isso é um pedido, então tem que amanhã ir lá na Santinha agradecer. Mas é claro ela aqui, ó. Ah, lindo, assim mesmo. Tem que ir lá agradecer, porque eu sempre faço isso. Peço, né, intercessores da Nossa Senhora, e quando as coisas acontecem, acontecem rápido. Aí eu vou lá, agradeço e propago mesmo pra todo mundo minha devoção. Por isso que você tem todo esse sucesso, essa mulher maravilhosa. Obrigada, e você foi muito bem recomendado pela nossa amiga Bianca Serra. Ela é uma querida, né? Muito querida por todos nós. Essa mulher é maravilhosa também, trabalha comigo e ela tem me ensinado coisas maravilhosas também. Nossa, ela entende de televisão. Entende bastante. Beijo, Bianca. Vini, daqui a pouquinho você vai cantar mais pra gente. Ótimo, vai ser um prazer. Vamos contar um modão daqueles românticos, assim, que eu tava falando pro Vini pra ele voltar aqui pra fazer modão. Eu pensei, vamos colocar hoje mesmo, a gente abre uma sessão no nosso carnaval pra cantar alguma coisa de amor. O que você acha, Vini? Eu acho maravilhoso, eu sou um homem apaixonado e indicado pra essa missão aqui. Vou sugerir pra vocês uma música linda. Olhem pro céu aí e procurem a sua estrela perdida. Então, Vini Drummond, vem pra gente. É paixão pra mais de quilômetro, meu amigo. Vini Drummond, aparecida certamente. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar, mais uma vez, num grande amor. Mente que eu finge o que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo, que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta o teu sorriso pra me ver feliz. Vem! Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso, tanto paz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Mente que eu finge o que acredito no seu coração. Mente que eu finge o que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu finge o que acredito no seu coração. Mente que eu sou o sonho lindo, que você sonhou. E a vida inteira você me esperou. Basta o teu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso, tanto paz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Vocês e eu. Só um beijo e nada mais. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Obrigado. Rebentou. Uma paixão, né? Parabéns. Obrigado. Ficou muito bonito.